Olá galera, amantes e curiosos da natureza. Olá pessoal, bem-vindo a mais um do nosso canal Mais Natureza. Se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e me acompanhe também no Instagram. Meu nome é Marcos Rodrigo. Se você não conhece o meu canal, eu recomendo você ver outros vídeos, porque toda semana tem de novo sobre a natureza e os animais. Mais claro, assim como todos os outros anos, esse ano tá sendo bem difícil para o nosso canal, até porque eu tô tendo muito pouco tempo para gravar os vídeos, editar e fazer gravação visual e tudo o que mais. Se você não entende, agora nós teremos vídeos apenas dias de sábado e às segundas-feiras da sécula. Então é isso. Vamos lá conhecer mais um animal diferente, pouco conhecido. Você conhece o time, parece muito um cão, então mexe com mais um animal. Mas não é. O dingo, canis lobus dingo, canis familiar dingo ou canis dingo, é uma espécie de canídeo selvagem encontrado na Austrália, cujo status taxonômico continua a ser alvo de debate por parte da comunidade científica. O dingo é o maior predador terrestre da Austrália e desempenha um papel importante como principal predador. No entanto, o dingo continua a ser considerado praga por parte de alguns criadores de gados, devido a ataques aos seus rebanhos. Por outro lado, sua predação sobre coelhos, cangurus e ratos pode ser benéfica para os produtores. Ele infelizmente está em perigo de extinção devido a essa perseguição toda. Ele atualmente é um dos poucos predadores que existem na Austrália. Antigamente, na pré-histórica, na pré-histórica, até alguns tempos atrás, existia vários outros predadores além dele, na Austrália. Para alguns australianos, o dingo é considerado um ícone cultural. Sua introdução é vista como a principal causa para a extinção do tilacino, ou tigre da Tasmânia, há dois mil anos atrás. Embora estudos recentes desafiem essa visão que esses cães selvagens possuem um papel predominante na cultura dos aborígenes australianos, com várias histórias e cerimônias. Eles também são retratados em esculturas e pinturas rupestres. O dingo habita principalmente pastagens, desertos e bordas de florestas. Eles geralmente fazem tocas em buracos de coelhos ou troncos caídos, normalmente próximos a cursos d'água, permanentes. Apesar de ser eficiente predador, está listado como vulnerável pela IUCN, atualmente em perigo. Propõe-se que isso seja sobretudo devido a poluição genética, um conceito controverso, segundo o qual o cruzamento com cães domésticos pode diluir as adaptações únicas do dingo, que lhe permitiram viver num ambiente australiano. Os dingos chegaram à Austrália há cerca de 4 mil anos, trazendo por navegadores austronésios, e não com os primeiros aborígenes. Espalharam-se rapidamente pelo continente australiano e pensa-se terem afetado significativamente o ecossistema. Contribuindo para a recensão dos carnívoros marsupiais, já em declínio com a chegada dos colonos europeus e os rebanhos de uvedas, os dingos começaram a ser perseguidos e caçados como ameaça, assim como aconteceu com o tigre da Tasmânia, que infelizmente foi extinto. Nos anos da década de 80, construiu-se uma barreira de cerca de 8.500 quilômetros de comprimento, com o objetivo de manter os dingos afastados do sudeste australiano, onde se concentravam as quintas fazendas e proteger os rebanhos. A data era a maior estrutura já construída pelo homem. Só é possível dar uma descrição grosseira da área de distribuição do dingo e da densidade populacional correspondente. Dar uma avaliação exata da distribuição dos dingos e outros cães domésticos é difícil, uma vez que a extensão exata do cruzamento entre os dois não é conhecida. A seguinte informação sobre a distribuição da espécie aplica-se a cães classificados como dingos, como base na cor do pelo, na forma do corpo e no ciclo de reprodução. Portanto, os mapas que mostram sua ocorrência podem não estar exatamente precisos. Hoje, os dingos vivem em muitos habitats, incluindo florestas, montanhas do leste da Austrália, desertos no centro do país e zonas úmidas das florestas tropicais do norte da Austrália. A ausência da espécie em muitas áreas de pastagens australianas provavelmente deve ser a perseguição humana. Com base nas características do crânio, tamanho, cor da pelagem e ciclo de reprodução, diferentes populações regionais não poderão ser vistas na Austrália. Ele é um grande caçador, um baita de um caçador. Ele caça cerca de 170 espécies diferentes de insetos e búfalos introduzidos na Austrália. Foram identificados como parte da dieta do dingos. Em geral, o gado parece constituir apenas uma pequena proporção em sua dieta. Em pesquisas feitas em todo o continente, 80% da alimentação dos dingos consistia principalmente nas seguintes espécies. Cangurus vermelhos, gado, ratos, gambás comuns, walabes, coelhos europeus e vombates e outras espécies de cangurus. Além de oportunistas, eles também caçam muitas comidas em lixos, lixeiras de pessoas, lixeiras humanas, para ver se tem alguma comida por lá. Eles também são carneceiros. Eles podem comer animais já mortos. E como eu falei no começo do vídeo, o dingos encontra-se relativamente ameaçado devido à proliferação da espécie humana pelo seu habitat, pelos cruzamentos com cães domésticos, pelas doenças de cães domésticos, pela destruição de seu habitat, pela caça descontrolada. E o seu estado de conservação desse canídeo é classificado como em perigo de extinção. A pelagem de um dingo adulto é curta e macia. Lembra muito um cachorro, por isso que muitas pessoas já confundiram ele com um cão doméstico, né? Aquele cão da raça, aquele daquela raça branca com laranja. Esqueci o nome, mas é muito parecido. Espeça na cauda e varia em espessura e comprimento de acordo com o clima. A cor do pelo é principalmente castanho avermelhado, mas pode incluir padrões bronzeados e às vezes até preto, marrom claro ou branco. Os dingos completamente negros podem ter sido mais prevalentes na Austrália no passado, mas raramente foram vistos nos últimos tempos. Existe também um jingle albino, que tem zoológicos por lá pela Austrália, mas já tem registro de jingle branco, A maioria dos gingos possuem pelos pouco bicoloridos, com pequenas manchas brancas no peito, focinho, pernas e patas. Gingos puros também podem ser encontrados com cores brancas ou creme, mas não devem ser confundidos com animais alpinos e também pretos ou broseados. No caso de indivíduos avermelhados, pode haver pequenas e distintas manchas escuras nos ombros. Então varia de animal para animal. A classificação taxonômica desse canídeo é considerada tal como a do cão, controversa, já que algumas cientistas argumentam que o dingo deve ser inserido na espécie canis lupus ou lopo. Enquanto alguns outros classificam como uma espécie distinta. Outros dizem que ele é uma subespécie ou parente próximo, parente distante do cão cantor da Nova Guiné. E realmente parece muito com ele. Cão cantor da Nova Guiné, nome científico canis lupus haus trone, é um cão selvagem encontrado originalmente na ilha da Nova Guiné, conhecida por sua vocalização distinta e melódica. Pouco se sabe sobre seu comportamento, estrutura social ou sobre o número de indivíduos selvagens ainda existentes, já que está em perigo crítico, diferente do dingo. Só há dois avistamentos fotografados confirmados desses animais na natureza. Todos os estudos foram feitos com base nos poucos indivíduos encontrados em cativeiro. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com todo mundo, não custa nada, ajuda muito no crescimento do canal, beleza? Então é isso, tchau e até a próxima.